E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeozão aqui pra vocês. Bom, rapaziada, eu vou já ativar o Exec Treino aqui, porque eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer um Bunny Hop, um guia, né, pra você tá fazendo Bunny Hop dentro do CSGO. O que que seria Bunny Hop? Isso aqui, galera, ó. Você bunar dentro do mapa, ter o melhor desempenho possível, você desenvolver melhor dentro do mapa do Contestrike, certo, rapaziada? Lembrando, galera, antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E vamos lá pro vídeo que tá muito legal. O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo. E, galera, nesse vídeo de hoje eu vou tá fazendo sorteio dessa SG553, tá, rapaziada? É muito simples, é só você deixar o like e comentar aí algo interessante sobre o vídeo que você já vai tá participando, tá, galera? E caso você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra fortalecer e pra tá dando aquela moral pro DNX, que eu vou ficar muito feliz, tá bom, rapaziada? Bom, galera, hoje eu vou ensinar pra vocês o básico pra você estar conseguindo burnar dentro do CSGO, desta forma aqui, ó, tá vendo? Burnar mais ou menos assim, ó, voando dentro do mapa pra você alcançar maiores lugares, posições em pouco curto período de tempo, entendeu? É, como vocês podem ver, minha CFG tá um pouco diferente, isso aí é normal, tá, porque eu decidi fazer uma CFG diferente. E essa CFG tá liberada pra vocês aí pra download em breve aqui no canal do DNXCSGO. Então, se você for novo por aqui, já se inscreve, caso você já é antigo, já ativa o sino de notificações, né? É muito importante aí pra você receber as notificações dos vídeos, apesar que o YouTube não tá notificando muito bem, tá, galera? Bom, rapaziada, vamos lá, então. O conceito básico para você burnar. Galera, basicamente, quando você pula pra cá assim, ó, de lado assim, ó, automaticamente você ganha uma porcentagem de velocidade a mais. Quando você tá andando, normal, você pode ver que é devagar. Agora, quando você pula pra cá, você ganha mais velocidade pra cá, pra cá, pra cá. Automaticamente você vai pegando mais velocidade dentro do jogo, entendeu, galera? Então, o que você tem que fazer hoje pra você tiver um guia inicial? Você vai treinar isso aqui, ó, pra lá, pra cá, pra lá. É tipo um 45 graus, tá, galera? Pra cá e pra cá. Vai treinando muito isso, a movimentação, supra a sua movimentação ficar bem tranquila, tá, galera? Você fazendo isso, você vai ver que você vai ter um grande melhor desempenho dentro do Bunny Hope, dentro do CS, e vai tá melhorando. Por quê? Porque quando você faz isso aqui, pro lado, pro outro, você ganha, basicamente, uma velocidade extra, entendeu? Então, você tem que ficar ligado nesse aspecto aí, pra você tá ganhando velocidade e tá indo longe, né, com esse negócio. Bom, rapaziada, basicamente, depois de você ter feito aqui esse treino aqui, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa é ter uma sensibilidade perfeita dentro do CSGO. Tem uma sensibilidade que você consiga fazer isso sem te atrapalhar. Ou caso você não tenha uma sensibilidade perfeita, é só você vir aqui no canal do DNX CSGO e conferir alguns dos últimos vídeos que eu ensino a vocês a como ter configuração perfeita de mira de sensibilidade, tá bom, galera? E vai lá no vídeo depois, mais tarde. Basicamente, então, galera, o que vocês vão fazer? Você pode entrar no mapa da comunidade, que nem esse aqui que eu tô, e daí, ó, sv__cheats1, tá? Já tá ativado, não precisa ativar, não. E você vai colocar sv__auto, tá, galera? Auto Bunny Hope. Você vai colocar 1 ou 0 pra desativar, 1 pra ativar, tá bom? Você coloca esse comandinho aí, por quê? Porque quando você apertar espaço e pressionar, ó, você vai fazer Bunny Hope, ó. Fazer Bunny Hope. Mas isso aqui é em servidor privado, tá, galera? Pra você fazer isso, você não consegue fazer isso. Tem muita gente que utiliza a trapaça do tal do macro, né, rapaziada? Pra tá fazendo esses rolês. Mas eu não curto muito fazer coisa errada, não. Então, basicamente, caso, se você quiser, é desta forma. Mas, basicamente, o que você vai fazer, mano? Você vai fazer isso. Você vai jogar pra cá, vai jogar pra lá. E nisso aí, você vai fazer o emendo, ó. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Vai ganhando mais velocidade, galera. E você pode pegar uma velocidade muito rápida dentro do CSGO. Principalmente se você pegar e montar em cima de um oponente seu, entendeu, rapaziada? Então é muito lucro. Vale muito a pena você conferir pra ver se vai dar certo isso, tá? E treina. Treina muito. Eu tô com essa SFG aqui de treino aqui, ó. Eu posso comprar as coisas em qualquer lugar. E posso fazer granada, que vai marcando onde que tá indo. Molotov pra ver onde que tá indo. E por aí vai, tá, galera? Então, basicamente, você pode fazer isso. Da SFG é só você clicar aí no canal e ver os vídeos do canal que tem lá escrito SFG pra aumentar, pra jogar CSGO, entendeu, rapaziada? Então, espero que esse vídeo tente ajudar. Se você não te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal. De alguma forma, você vai treinando todos os dias, tá, galera? Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. E depois eu vou ensinando as outras conceitos pra vocês, tá bom, galera? Um grande abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto